Música Fala galera do Nagli Club, beleza? Andrei Carmonajaro Pessoal, seguinte, hoje eu vou mostrar aí mais um tutorial Eu digo mais um, porque se vocês procurarem tem tutorial aí no Youtube De como fazer um overpacking Pra quem não sabe, tem dúvida ainda, é o overpacking A finalidade dele principal é deixar o sabor mais presente Então dá aquele gosto, aquela melhorada no sabor Fumaça melhora um pouco, mas acredito que hoje em dia Com a qualidade dos fumos que a gente tem O overpacking acabou não sendo tão utilizado mais Não tem mais a necessidade de ter que realçar tanto sabor Sendo que os fumos premiums que a maioria já utiliza Ele já tem essa característica no caso Mas pra quem ainda quer fazer, que quer tentar melhorar Pra usar com o Mizu, o Nakla, fica legal Então eu vou fazer esse tutorial e mostrar aí pra vocês Separei dois roches, um BR Maid BR Maid Gold E um roche tradicional egípcio gigante É o original que vem com o Kaim Os árbitros egípcios Eu vou mostrar nos dois como que faz Mas aí eu vou começar aqui com o egípcio Como ele já é muito grande Na verdade eu não teria nem necessidade de fazer um overpacking Porque ele já é muito fundo, já cabe muito fundo Mas eu vou fazer pra vocês verem como que faz, né? No caso, se tiver um roche tradicional desse um pouco menor, fica legal Eu acho que o overpacking roche tradicional fica muito bom E depois eu faço um BR Maid que é funil Pra vocês verem que também pode ser feito E aí eu volto fumando pra vocês verem Então vamos lá, isso aí Resumindo, melhorar o sabor da sessão Prolongar nem tanto Vai fumar pra caramba no overpack E agora eu vou montar primeiro então no egípcio Pra vocês verem Aqui tem uma mistura que eu fiz de Miso menta com miso goiaba branca Que é uma mistura que eu gosto Vamos ver como que fica Pra montar o roche, pessoal, no overpacking O legal é se ele chamar bem o fumo Deixa ele bem solto Tá? Não prensa ele Ainda mais se for um roche tradicional Porque se prensar você vai travar o fluxo E vai jogando o fumo dentro Ele vai ter que ficar Acima da borda do roche Vou fazer uma sujeira aqui Então vamos lá Aqui já foi fumo pra caramba, gente Deve ter aproximadamente uns 50 gramas já de fumo aqui Aqui tinha duas caixinhas ali quase Ó, então Vai colocando bem soltinha Ó, aqui já tá na linha Até um pouquinho mais E a ideia é colocar mais que isso ainda Eu não tiro galho Eu não tiro nada, pessoal Eu deixo do jeito que tá A única coisa é isso mesmo Deixar lá bem o fumo Pra ele ter passagem de ar Pra quem nunca fez Vale a pena testar uma vez Overpacking Escolhe um sabor que você gosta E faça Que você vai ver que melhora bastante O sabor Ó, pessoal Daria pra colocar até mais Mas pra mim, no caso Aqui já estaria ótimo É, eu vou fechar com alumínio Mostrar a furação pra vocês Que eu faria dele Depois eu vou voltar esse fumo Pro prato Vou fazer no BR Made E aí é o que eu vou fumar mesmo Pra vocês verem Vou pegar uma folha de alumínio A parte do alumínio, pessoal Tem que tomar cuidado Porque você não pode prensar Tanto o alumínio Você não vai Tem que deixar ele retinho Ele vai ficar um pouco mais alto mesmo Então se pegar essas folhas Que são muito grossas E se reforçar Ela vai acabar descendo o fumo E vai travar Então você tem que Colocar o alumínio E só fecha ele Sem fazer força Você só fecha ele Envolta Tem que esticar ele Mas sem descer o fumo O alumínio é muito grosso Como eu disse Fica difícil Ó Aí A rocha é grande Difícil fechar Mas ficaria mais ou menos assim Ó Se vocês olharem Ele não tá reto Não tá completamente esticado Porque tem bastante fumo Tá Então o fumo Ele vem até A parte de cima Furação pra rocha tradicional Faria uma furação Comum De várias argolas Tá aí pessoal Dá uma ajeitadinha aqui Seria isso aqui então Ele tá mais alto Só que já seria um overpacking Tem fumo pra caramba aqui Eu vou tirar agora Não vou desperdiçar Tanto fumo assim Eu vou jogar no BR-20 Pra mostrar como faria no fumo E aí eu vou fumar no BR-20 Então vamos lá pessoal Agora Entrando no fumo No fúnel Qual que é a diferença Você tem que tomar mais cuidado Porque como você vai colocar muito fumo O fumo pode ficar caindo dentro No buraco do fúnel Então esse é o cuidado maior É deixar o fumo realmente Só nas laterais Na hora de fechar com o alumínio Tomar bastante cuidado Aqui como o rocha já é menor Já vai bem menos fumo Tá caindo fumo pra caramba Do lado de fora Vocês podem fazer um pouco mais calo O segredo é Preparar Com bastante paciência Tá também Ó Então tá lá Também não prensei O fúnel já não tem a necessidade De você deixar tanto fumo Mas também não pode ficar prensado Porque senão você não vai aproveitar O fumo que tá no meio e embaixo Vai acabar queimando só o de cima Então aqui ó Acima da borda Vou colocar um pouquinho mais aqui Então tá lá Acima da borda Agora eu vou fechar com o alumínio E aí a furação Eu vou fazer a furação normal Que eu faço De três anéis Pra fechar com o alumínio É a mesma coisa Pessoal Tomar cuidado Pra não prensar o fumo Pra fazer desse jeito aqui Pessoal Se for usar carvão cilíndrico É um pouco mais difícil Porque o alumínio Ele não fica completamente reto Então o carvão cilindro Que ele pode Ficar escorregando Tá aqui Então fica mais ou menos assim Ele fica mais alto Se vocês repararem aqui Porque ele tá Completo com o fumo A furação que eu faria é normal Só sentar as bordas aqui Tá aqui Tá aí então pessoal, agora eu vou acender o carvão, volto fumando para dar algumas considerações Voltei pessoal, é isso aí, então vamos lá, coloquei 3 cocoquinhas para fazer essa água Deve funcionar, faz exatamente acho que 2 minutos que eu coloquei, sem brincadeira pessoal E já tá funcionando muito bem, o sabor é absurdamente bom Fumaça, já tá saindo mais do que sairia normalmente, 2 minutos, geralmente demora uns 3, 5 minutos Que eu começo para começar a puxar e fumar, aqui 2 minutos já tá saindo muita fumaça Acabou de começar, já dá para ver que fumaça melhora também Mas na minha opinião a ideia não é nem fumaça, é sabor mesmo Tá muito realçado o sabor da goiaba e muito refrescante por causa da menta Coloquei menos menta do que goiaba, mas tá muito presente o sabor e muito gostoso mesmo Então vamos lá pessoal, vale a pena experimentar, para quem nunca fez overpack vale a pena testar O sabor fica muito melhor, duração da sessão para mim é a mesma coisa Desperdiça um pouco de fumo na minha opinião, porque o fumo do meio ali, mais do final, ele acaba queimando Só que ele já fica mais seco, então você acaba aproveitando o meláceo, o sabor dele Tomar cuidado, fazer a rotação certinha para não queimar Como tá bem próximo do alumínio, tá encostando, tem que fazer a rotação, tomar cuidado E é isso aí Pessoal, quem gostou, dá um curtir aí, se inscrevam no nosso canal do Youtube Eu vou fazer um próximo vídeo depois do método underpack, que é o que eu utilizo mais Para acabar economizando fumo, se você tá fumando sozinho ou alguma coisa assim Eu acabo fazendo geralmente underpack, que é o contrário, você colocar menos fumo do que o normal Deixa ele mais raso, o sabor também fica bom A duração às vezes diminui um pouco Mas no próximo vídeo vocês vão ver e vão entender por que é legal também fazer Até o próximo, um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho